Olha, Boitatá, Curupira, Saci Pererê, Boto Cor-de-Rosa, Iara, certamente você já ouviu falar dessas lendas folclóricas, mas também você já deve ter ouvido falar da dona Jarina, da cacique pequena, enfim, de tantos outros mestres da cultura cearense. Não, peraí, não, você não ouviu falar desses mestres da cultura? Pois você não sabe bem lá o que é o folclore, não, viu? Por isso que a gente está com uma convidada especial aqui no estúdio para a gente conversar sobre o folclore, folclore cearense, está no finalzinho de agosto, por que não ainda falar sobre esse assunto? Roda a vinheta. Então vamos sim falar sobre folclore? Chega pra cá a Graça Martins, ela é gerente de patrimônio e material da Secretaria de Cultura de Fortaleza, obrigada pela sua presença. Fique à vontade, vamos nos sentar para falar um pouquinho sobre folclore. Estamos no mês de agosto, no finalzinho, mas ainda dá tempo sim a gente lembrar, né, isso da nossa cultura, o que é muito importante e a gente estava conversando agora em off, nos bastidores e eu pertei, Gracinha, meu Deus, qual a função então do folclore? Muita gente está deixando para lá por causa dessas novas tecnologias, né? As nossas crianças estão cada vez mais distantes, isso é lembrar de uma vez no ano, na escola, né? Quando os professores têm esse desafio de... Mas não devia ser assim, né, Gracinha? Joana, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e eu quero parabenizar a TV Câmara por lembrar, por trazer à baila esse assunto, porque é um assunto tão importante na nossa vida, no nosso mundo, em todo canto. Eu costumo dizer, Joana, que a gente às vezes trata o folclore como se fosse, por exemplo, você pega um menino em situação de rua, lava o menino, banha, veste no dia do aniversário dele, canta os parabéns, bolo salgadinho, acabou, solta o menino na rua de novo. É o que a gente faz com o folclore. No meio do folclore, todo mundo liga, todo mundo quer uma dança, todo mundo quer uma dança, não sei o que, as escolas querem fazer um trabalho. E quando acaba o mês de agosto, e aí o poder público tem que se preocupar mais, assim, as prefeituras têm que se preocupar mais, o Estado tem que se preocupar mais, de celebrar um dia do folclore bem celebrado. Porque o que é folclore na nossa vida? É tudo. É a nossa vivência, são os nossos ancestrais, é o futuro que a gente vai deixar para essas crianças. E, assim, as escolas não têm, assim, um programa, assim, aprofundado. Isso, um programa consistente sobre as nossas tradições. E contínuo também, né? E contínuo. Tem que ser a educação contínua. A gente sente, sabe? Falta. A gente bota música em casa e tudo, durante todos, assim, quase todos os dias do ano, porque ainda são pequenas. E a gente tem essa facilidade de entrar nesse mundo quando são menores, né? Mas se a gente não plantar essa sementinha, aí quando vai crescendo, vai deixando de lado, né? E é o que nos move, como você estava falando, né? A nossa cultura é o que nos move, né? Não somos um povo rico sem cultura, né? A gente tem em Fortaleza, assim, cerca de 10 grupos de projeção folclóricos, que também são muito importantes, porque eles são cartão de visita da nossa tradição. Eles pesquisam nos mestres e trazem a público a tradição dos mestres. Nós temos os mestres de cultura, que é um programa tão bom, é um programa, assim, tão rico, né? Que diploma os mestres como mestre de verdade, né? A TV Fortaleza já fez, inclusive, uma série de matérias com os mestres da cultura. Eu mesma fui visitada, a dona Jarina. Eu acompanhei. Linda de viver, a dona Jarina. Então, esses mestres têm que ser respeitados. Esses mestres têm que ser vitrine, né? Os mestres têm que ser vitrine da nossa cultura, porque eles vivem isso. Eles vivenciam e eles passam de uma geração para outra e passam com muita facilidade, né? Com muito amor, com muito afeto. E eu acho que essa tradição tem que ser acolhida. A gente não ama o que a gente não conhece. Isso é um clichê, mas é uma verdade muito grande. Se você não conhece... Então, assim, não existe, por exemplo, o professor de arte que vai dar cultura tradicional popular, que vai trabalhar com as culturas populares, ele não tem um treinamento. Porque não tem onde ele ser treinado. Não existe um programa, um programa de cultura. Por exemplo, eu dou aula no curso técnico de dança do Ceará e eu dou exatamente o módulo de danças tradicionais. Mas é um módulo tão pequeno, né? Assim, graças a Deus que tem... Que existe, né? Que a gente tem a oportunidade de levar para essa meninada uma referência. Pelo menos uma luz. Pelo menos uma luz. E aqui, lá, um aproveita. Porque é tão bom você trabalhar com o que a sua avó fazia. Quem é que não tomou... Quem nunca tomou um chá? Quem é que nunca se sentou numa rede? Se balançado numa rede? Porque a gente ainda faz isso, né? A gente se balança numa rede. E a gente diz assim, aqui não tem índio. Eu não sou índio. Nossa, a gente tem toda uma descendência de índio, de negro, do próprio europeu. Temos as quadrilhas juninas, que as óperas... Que eu digo que as quadrilhas juninas hoje são verdadeiras óperas populares. E eu sou uma apaixonada pelo movimento quadrilhico. Defendo em qualquer lugar. E as quadrilhas... Veja bem, a quadrilha é uma tradição. A quadrilha, ela vem do nosso... Ela é nossa tradição. Ah, mas a quadrilha hoje tem renda, tem veludo, tem pedra. Sim. É porque a meninada quer vestir renda, quer vestir com luxo, né? É assim, a gente não pode mais chegar para a quadrilha e dizer, você vai vestir chita. Porque há tradição, há que conviver bem com a contemporaneidade. Porque se não tiver essa harmonia... Se eu for fazer uma quadrilha só de chita, a roupa toda de chita, um passinho, dois passinhos para cá, dois passinhos para lá, eu não tenho adesão da... O público não se interessa também. Quando eu digo meninada, são jovens e crianças. O público também não se interessa. Não se interessa. O público quer ver aquela alegria, aquele brilho, aquela cor. E por que não, né? Você deixar que o moderno chegue, que você tem que se adequar. É claro que algumas a gente vê que às vezes perdem a essência, né? Às vezes são coreografias muito carnavalescas até, que a gente pensa, meu Deus, isso é uma quadrilha ou um bloco de carnaval? Eu defendo até isso. Joana, eu defendo a quadrilha onde eu estiver. Mas por quê, Graça? Me explique então, para quem está em casa, entender também uma segunda opinião, né? Ver o que está acontecendo. Joana, existe. Isso não perde, você não acha que isso faz com que acabe essa, também deixe muito longe, se torne muito distante essa tradicionalidade? Eu vou lhe dizer uma coisa que, para mim, é o melhor conceito de tradição, que ele é dado pelo Siddhartha. O Siddhartha diz que a tradição é como um rio. As águas são sempre renovadas, mas o rio está ali. Ele nunca vai deixar de ser um rio. A tradição é isso. Por mais que eu traga, que eu estilize, a tradição vai estar lá. Essa tradição vai ser passada de geração em geração. E que bom que a gente tem. Olha, eu vou lhe contar uma história. Eu fui um dia para o interior ver um boi, né? E não vou citar aqui, não, mas eu fui ver um boi. E o meu boi, ele traz uns elementos, né? Traz os bichos, traz o jaraguá, traz a burrinha, traz o boi, né? Que aí tem a morte do boi e tal. E é uma tradição, né? Que aqui nós temos o boi ceará, boi juventu, temos vários bois. E temos os grupos de projeção que trabalham com boi. E aí é o cuidado que a gente tem que ter no interior. Aí veio a burrinha, veio a ema, aí veio o super-homem. Opa! Eu fiquei curiosa e tal. Aí veio o bicho feio, veio a cobra, a cabra e a Mulher Maravilha. E vieram vários... Várias figuras também. As figuras da telinha que os meninos usam. E eu fui conversar com o mestre, né? Que a gente tem que conversar com muita delicadeza, porque o boi é dele. Ele faz o que ele quiser no boi. Porque ele não pode botar Mulher Maravilha. Eu sou eu se eu fizer um boi. Mas ele pode. E eu conversando, ele disse assim, minha filha, porque aqui os meninos não estavam mais querendo viver o boi. E aí eu fui visitar os meninos, o interior é pequeno. Eu fui na casa deles e todos eles assistiam. Super-homem, Homem-Aranha, Mulher Maravilha. E aí eu vi que se eu trouxesse o que eles gostam pra dentro do boi, eles vinham. E realmente tava cheio de menino. Quer dizer, isso é uma estratégia. Sim. Aí quem vai pesquisar tem que saber que isso é uma estratégia que ele tem pra levar as crianças de volta pra ver o boi. Aí a criança não deixa de ver a burrinha, não deixa de ver a ema, não deixa de ver o jaraguá. E também não deixa de ver o super-homem desse. Não deixa de ver o seu super-herói. Aí o perigo da pesquisa é que a gente tem que ter muito cuidado quando vai pesquisar a tradição. Se eu monto um grupo de boi, eu faço um boi no colégio que eu ensino, por exemplo. Que eu ensino no colégio, digamos, e tem uma turma. Aí eu boto o super-homem. Eu não vou saber explicar isso. Mas ele tem uma explicação, ele tem uma estratégia. É pra não perder o público infantil. E ele deixa de ser boi por causa disso? Não. A raiz tá ali, né? A raiz tá ali. Tá vendo o rio, as águas passando e o rio continua ali. Então, assim, a tradição pra mim é isso. Então, essas modernidades, eu acho que elas têm que acontecer. Porque a gente tem que conviver. A gente, o folclore é contemporâneo. É forte essa frase. É, o folclore é contemporâneo. E pra mim, não tem que haver caixinha. Isso aqui é folclore. Isso aqui é contemporâneo. A gente tem que borrar essa fronteira. Pra que as duas gerações, todas as gerações tenham interesse também por aqui. Que a gente viva bem, você vê, eu tô falando muito em quadrilha, porque eu sou apaixonada. Mas eu vou falar de novo, mas eu vou falar em outras manifestações também. A quadrilha, ela ocupa mais ou menos uns nove meses do ano, durante uns nove meses do ano. Ela ocupa aquela meninada todinha, aquele jovem, daquelas crianças. E os adultos, ela ocupa com ensaio, com bordado, com composição, com criação. Quando ela ocupa, ela despotencializa a marginalidade. Os meninos estão ocupados. Tem uma coisa que a família gosta muito, que eu sou meio assim, mas é a competição. E o melhor, Graça, eles fazem porque eles gostam. A paixão. Paixão. Estão muito apaixonados. Apaixonados. A gente percebe, assim, né? Então, eles estão ali dedicando o tempo deles, eles estão ali dedicando aquele suor, assim, aquele negócio que eles gostam mesmo, né? A gente vê a diferença. A gente vê a paixão. A gente vê como é que ele dança o quadrilha. É o canto, é a força na voz, é batendo palma com força pra poder chamar ali o público, né? Isso é a tradição. E hoje, o que eu tava percebendo, ainda tem adulto que acha que folclore é só saci, né? A cuca é só... A gente acha que os folclores são só nossas lendas, né? São só as lendas. O que não é, a gente tem mestres da cultura aí, né? Riquíssimos também, com história riquíssima. E que pouca gente sabe. Quem sabe se levando pras escolas e começando isso do ensino infantil, né? Quem sabe se até seria... E a gente teria que levar esses mestres pra escola. Sim. Por exemplo, os maracatus. Maracatus de Fortaleza. Nós temos 15 maracatus em Fortaleza. Temos, assim... Existe um projeto em Fortaleza que todo dia 25 é dia de maracatu. Por quê? O dia 25 de março é o dia oficial do maracatu. Então, todo dia 25 é dia de maracatu. Todo dia 25 tem o maracatu em algum lugar da cidade. Já tá no tempo da gente saber o que é maracatu nosso. Sim. E reisado também. O nosso maracatu é registrado como patrimônio imaterial. Já tem um tempinho. Existe um dossiê falando desse registro. Então, aí os grupos parafolclóricos, alguns grupos, vão fazer um espetáculo, uma manifestação. Aí taca o maracatu do Pernambuco. Tudo a favor do maracatu do Pernambuco. Nada contra. Mas, poxa, vamos valorizar o que é nosso. Sim. A gente não precisa porque a gente tem aqui. É claro que existem grupos que valorizam, que fortalecem. Mas, alguns grupos metem o maracatu como se fosse nosso. Se apropriam como o maracatu de Pernambuco, como se fosse nosso. E nós temos o maracatu na cidade. Graça, como é que estão as mulheres nesse cenário? Elas estão realmente fortes? As mulheres são muito fortes. A dona Jarina é muito forte. Exemplo também disso. E tantas outras. As mestras são muito fortes. Pequenas também. As mestras são muito fortes. A nossa, a Thier, né? A Thier, que dança um coco maravilhoso. O coco do Iguapi, que nós chamamos a Kebla, né? Que ela é a mola mais mestre daquele coco. Então, as mulheres têm muita força. As mulheres são muito cuidadosas. Elas são muito mães. Assim, quando eu digo mães maternais, porque elas têm muito... Elas agregam muito. Eu estou dando a qualidade de mãe no sentido de agregar. Elas agregam muito, né? Então, assim, a mulher precisa ser vista também. Nós temos muitas mestras, né? Nós temos mulheres à frente de quadrilhas, mulheres à frente de maracatus. Temos a dona Fátima, Marcelino. Temos a Tecla, né? E os presidências maracatus que são homens têm também a família, as esposas que trazem os filhos. Então, o maracatus também é uma manifestação muito forte e que precisa cada vez mais ser valorizada. E, Graça, no início da nossa conversa, a gente também falou sobre... A gente chamou atenção, né? Os agentes políticos e públicos também a essa responsabilidade também de tomar isso, né? Com responsabilidade como seu para poder, quem sabe, proliferar mais, né? Essa cultura pulverizar mais, né? Principalmente, eu penso, no ensino infantil. Sabe? Eu acho que o início, a gente... Já falei aqui, estou repetindo. Acho que a gente, dando aquela sementinha, a gente consegue fazer tanta coisa, né? Mas, eu concordo com você, Joana, mas eu acho que tem que trabalhar as duas pontas. Aquela sementinha e quem está terminando. Porque quem está terminando pode fazer a opção de ensinar as culturas populares. Sim, sim, sim. Então, esse pessoal que está terminando também tem que ser um pessoal treinado. A gente tem que ter um programa onde esse folclore chegue lá, na ponta de quem já está saindo, que vai sair daqui para as histórias, que vai sair daqui para os infantis para ensinar, né? Nós temos aqui na cidade... O que é que nós temos assim? De programas bons de folclore. Temos o Folgança, que é um programa... Para mim, é um evento, é um evento, né? Muito bom, que ele junta todos os grupos para folclóricos, junta no Maracatu. É aqui em Fortaleza? É, aqui em Fortaleza. O Folgança, ele acontece... Sempre em agosto, mudou de efeito pelo Grupo Raízes Nordestinas, né? O Grupo Raízes Nordestinas promove esse Folgança. Então, ele congrega grupos da cidade, os grupos de projeção folclórica da cidade e fazem eventos, fazem seminários, fazem encontros. Isso é uma coisa muito boa, que tem que ser replicada. E temos também o Festival Internacional de Folclore, que é, assim, capitaneado pela Sheila Fernandes, né? Que é uma produtora, assim, que eu amo. E ela tem um cuidado. O Festival Internacional de Folclore nasceu de um show, de um festival, uma reunião de grupos. E ele foi crescendo, crescendo e tomou um corpo que nem a gente esperava, assim. Eu participei ali das primeiras produções e a gente não esperava que ele crescesse tanto. E ele faz esse encontro e traz também grupos de fora, grupos de fora, inclusive do país. Por ser um Festival Internacional, ele agora está trazendo grupos. E é uma coisa muito boa, porque além do encontro dos espetáculos, tem também os seminários, as conversas. E tem as trocas, né? Tem as trocas de manifestações, trocas de dança. Tem seminários, tem oficinas, tem workshop, tudo dentro... Para todos os gostos. Para todos os gostos, né? Quem pode participar. Então, são duas coisas que eu cito, assim... Isso tem que ser mais divulgado, né? É mais divulgado. É totalmente divulgado para poder... E nós temos grupos, assim, também, homéros, que fazem um trabalho, assim, faraônico, como o Grupo Miraíra, que ganhou agora o melhor espetáculo do ano. O melhor espetáculo de dança com flor do deserto, né? Capitaneado pela professora Luz Macena, que é uma expert em folclore. Ela realmente traz a pesquisa para dentro do Miraíra. E ela leva essa pesquisa para a cena e para a escola, e para o público, e para dentro do IFCE. E temos também, por exemplo, o Grupo de Tratações Cearenses, que eu tive a honra de... Eu sou cria do Grupo de Tratações Cearenses. Literalmente, cria da professora Eusênia Nicolares, que é um grupo que tem... Vai fazer 60 anos de vida e está aí ainda. Né? Tem... Riquíssima história. Riquíssima história. É na marca do folclore nordestino. E esteve agora em Passo Fundo, representando o Ceará lá. Ah, eu não sei. Que, assim, com muito orgulho. Eu me sinto muito orgulhada, muito orgulhosa, porque eu me simpato daquela história. De trabalhar... Aprendi a trabalhar o folclore. Eu venho de Barbalha, que é um celeiro cultural nessa parte. Aprendi lá com os mestres. E quando eu vim morar em Fortaleza, entrei no Grupo de Tratações Cearenses, eu aprendi... Eu tive um novo olhar para o folclore, né? Um olhar com mais cuidado, um olhar de pesquisa, um olhar de estudo, de conhecimento, para poder disseminar, né? Para ter o cuidado... Disseminar com cuidado. Não de qualquer jeito. Então, o Grupo de Tratações Cearenses é uma escola, realmente. E tem vários outros grupos, como o Tchai, o Cordapés, o Raiz Nordestinos, que faz o Folgança. E vários outros, assim... Eu não vou citar todos, porque realmente são muitos. Mas, assim, eles fazem um trabalho muito bom. E fazem um trabalho nas comunidades, o que é muito importante. Porque não adianta a gente fazer um trabalho só no centro da cidade. Esse trabalho, ele tem que ser disseminado nas 12 regionais da cidade. Você acha que o incentivo, então, Graça, o segredo é esse incentivo? O segredo é esse incentivo. E trabalhar nesses dois eixos para que... Veja um interesse maior, né? Surja um interesse maior por parte dos jovens também. O pessoal, por exemplo, a gente tem um itinerário de dança aqui muito bom. Tem a Vila das Artes, que começa ali com a básica, né? A educação básica, seis anos de educação básica. É bem bom para a criançada. Aí temos o curso técnico, né? Para os jovens que saem da adolescência. E temos a universidade, temos a faculdade de dança. Quer dizer, é um itinerário tão bom. Precisamos ter referências de mestres, referências de tradicionalidade nesse itinerário. Porque quando o menino se forma, o menino vai trabalhar com Laban, com Foucault, com Fossage. Mas, assim, a gente tem que ver que tem esse pai de celeira, tem mestre Zé Pio, aqui também, que podem dar uma base na referência. Porque o que está no meu corpo, eu não posso tirar, eu não posso negar, né? Eu trabalho, por acaso, tenho uma paixão muito grande, trabalho com flamenco, mas a cultura popular está dentro de mim. Sim. Né? Ela, o meu passo de flamenco é pautado na cultura popular. Entendo. É pautado no passo de coco. Porque eu aprendi dançar foi pouco quando eu era pequena. Então, se a gente ensina esse menino, como você disse, que está lá na base, esse menino vai trazer também no corpo dele essa riqueza de movimento tradicional, essa riqueza, esse conhecimento. E não é, eu estou falando de dança porque é a minha área, mas não é só na dança, são nos atos e nos costumes. Já ia dizer, no dia a dia. A criança hoje não dá mais a bênção, o pai não abençoa. São pequenos detalhes. São detalhes assim, tão pequenos. Mas assim, não tem nada a ver, eu estou dando só um exemplo. Mas o menino, a adolescente hoje não toma mais chá. Ela toma logo remédio de farmácia. A gente precisa se alimentar com coisas. Aí eu estou falando da alimentação integralmente. Alimento do corpo, da alma, da mente. A gente precisa alimentar esse corpo com nossas coisas. Para que nossas coisas não morram nunca. Lembrando também de dar espaço ao novo, como a gente estava conversando sobre as quadrilhas. Exatamente, porque temos que conviver. E eu confesso que eu mudei já a minha mentalidade sobre, minha visão sobre esse assunto, depois agora dessa nossa conversa. Muito bem, porque nós temos uma tecnologia aí, gente. Porque eu ficava pensando, meu Deus, onde é que está aqui? Como é que eles não resgatam aquela tradicional? Mas é como você falou mesmo, viu, Graça? A tradição está ali no dançar, na música, que é ainda ali regional. Nos hábitos. Então, sim, nos hábitos, é. Na entrega também. Na entrega. Independente da roupa, se brilha ou não, se é de chita ou se tem muitas saias ali. O importante é que a raiz está ali. Eles estão tentando trazer para a gente. Tecnologia aí maravilhosa. A gente vai, não vai usar? Isso. Claro que vai. Tem que usar. A gente vai trazer a tecnologia para dentro do folclore, para fazer uma filmagem bem bacana. Sim. Por que não? Da nossa dança. Exatamente. Para fazer uma live sobre o folclore. Para falar aqui, como a gente está falando, não tem uma praça de gente aqui nem na rua, mas muita gente vai ver essa nossa conversa. Então, essa tecnologia também tem que ser usada a nosso favor. Exato. Porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A gente pode viver só de tecnologia. Não. Não. Aí a gente tem que dosar. Isso. Para a gente não adoecer. Porque tudo demais é veneno. E se o adolescente, a criança ou mesmo adulto vive numa tela, aí tem um bocado de questões que a gente não vai discutir aqui porque o assunto não é esse, mas é um assunto também que merece ser conversado. Ela tem que ir para a tela, mas ela tem que ir para o terreiro. Sim. Ela tem que ir para o computador. Pézinho no chão, é isso. Tem que ir para o celular e tem que ir para o pé no chão. Sim. Para sapatear o pé no chão. Para brincadeira. Para brincadeira. A criança tem que ter o celular dela e ela tem que fazer o carrinho de lata, fazer, né? Isso, isso. Porque a criatividade da criança está nessas construções, desde os brinquedos populares até as grandes construções. Passam por esse lugar, né? Gente, que delícia. É nisso. Graça, que delícia conversar com você hoje. Muitíssima obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente está à sua disposição. É, nosso programa está de portas abertas. Muito obrigada. Certamente vamos lhe receber outras vezes. Com certeza. Para a gente falar de outros projetos. Até mesmo da própria Secretaria de Cultura de Fortaleza. Sim, com certeza. Estamos à disposição. Hoje o assunto era folclore e foi enriquecedor esse nosso assunto. Estamos no mesmo folclore. Eu acho que cada um fazendo o seu pouquinho, a gente consegue chegar lá com paciência, né? Com dedicação. E é como você mesma falou, né? Se dedicando, valorizando realmente. Mesmo com as novas tecnologias, mesmo com as novidades. A gente pode sim estar dando valor à nossa cultura aqui cearense. Por que não? Né, Graça? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação novamente. Obrigada. O Viva Mulher fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.